E de novo se iniciando, o Togoro na hora, pega a visão que chegou aqui da 3VS, 3S Nutrition tá ajudando as meninas, né? Se você não vai lá no site do 3VS, é um site que vende camisas, suplementos, termogênicos, pré-treino, BCA, tá tudo disponível no 3VS do trist.com.br, o ponto Togoro, que te dá 20% de desconto. E fidelizou com as meninas, eu acho que é a primeira vez que a Gabi recebe produto, mano, ela tá mó felizona, a Gabi menina de quebrada, pedi pra ela descer aqui em casa, né? Não é descer aqui embaixo, é difícil, concorda essa verbal. Então, desci aqui pra casa, vamos ver a cara dela, vamos ver se ela vai ficar feliz. Estão de novo se iniciando, Togoro na área, tem Togoro ajudando a galera, tem like, tem Togoro bugando tudo, Togoro treinando agora, tem like. Olá! Você viu aí que chegou? Fendi. Demorou, mas chegou. Tá travado, não tá, mano? Tava. Reclama lá no grupo lá, o dono do carro, falou que tá errado, fortalece. Abre já? Eu tô curioso, né? Vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem. Nossa, bonezinho, hein? Ali sim. BCA, camisa, regata. Regatinha. Olha, mano, cara, visão bom, né? Bono, né? Nossa, vai de monte. Camisas. Ai, eu tava doida por uma dessas. Essa aqui, eu acho que é só isso. O meu chegou só essa, faz uma. E ela chegou vaga. Ela tá com ciúmes. BCA, hidra. BCA de uva. Whey de chocolate. Whey de reverse. Caramba, aí sim, obrigada, 3S. É nóis, galera. Se você ainda acompanha a 3S, sitezinho, sitezaço, 3Snutrition.com.br, o ponto orgulho, te dá 20% desconto. Rapaziada, seguinte. Eita, nossa, ó. Isso aqui dando merda, minha prima. Foi? Esqueceu do café. Na sua casa acontece isso também? Não, vai. É o seguinte, rapaziada. A da Casa Maromba tá precisando de ovos, né? Eu gasto uma nota de ovos por dia, por mês, por semana. E a solução tá bem aqui na minha frente. Só que ele quer uma movimentada na loja dele, no Instagram dele. Qual o problema que você falou pra mim? Que os lojistas não querem investir numa geladeira pra retirar a pasta líquida. Eu já tive parceria, patrocínio da Proteina Pura. A Proteina Pura é uma marca onde o ovo já tem a clara, né? A clara líquida. A clara líquida, já pronta pra consumo. E qual a dificuldade do lojista? Não tem geladeira, né? Tem geladeira, né? É um produto perecível, com validade curta. E falta muita geladeira. O lojista hoje, ele não quer investir tanto. Ele não entende que a gente gera demanda. Você é o cara. Você que mora em São Paulo e tá procurando clara, pasteurizada, loja Hot Body. Vou deixar todos os endereços aqui. Vou deixar o Instagram da Proteina Pura também pra vocês ir lá bombardear. Patrocina a Casa Maromba, patrocina o Toguro. Pra me levar pelo menos do ovo, né? A Hot Body vai patrocinar a Casa Maromba também. Bora que... Tá fechado, tamo fechado isso aí. Qual é esse menino aí, pai? Falou que vai abrir teu shape. Vai, vai. Tentar, né? Vai botar? Vamos treinar, pai? Vamos simbora. Bora mesmo? Quer tomar um pré-treino ou café? Você que esquentou o café? Não. Vamos no pré-treino? Vixe, maria. É isso que eu gosto, pai. É isso que eu gosto, pai. Vamos dar um pré-treino bom pro menino ali. E você treinava lá em Recife, pai? Eu treinava, fazia academia. Por que você tava meio triste lá no store falando que tava doente? Eu tava doente, mano. Eu ainda tô meio... Gripado? É, gripado. Como é que vai salvar no carnaval, pai? Carnaval loucura. Mas tô melhorando agora. Até ontem eu tava um pouco mal, mas... Toma remédio, pai. Carnaval vai ser loucura, pai. Vamos simbora. Open tudo lá. Aí eu tava mal, mas agora eu tô melhorando. Aí vai dar certo. Vai dar bom, né? Tá bom. Então, tamo colando aqui na Redfit. Eu tô com um planejamento de marketing fodido aqui, galera, que eu vou apresentar pra eles essa semana. Onde eu quero introduzir algumas ideias malucas minhas. Você que não acompanha, eu tenho a porcentagem aqui nessa unidade, particularmente com o do marketing total da Redfit, né? Então, marketing é nosso. Eu tô com uma proposta pra iniciar um trabalho aqui com eles. Nessa unidade, que essa unidade eu tenho total liberdade, né? Porque a gente tem nosso corre aqui dentro. E, quem sabe, expandir pras outras. São mais de 20 unidades aí em São Paulo. Vamos expandir pro Brasil também com a chance, pai. Toguro bugando. Pra quem acha que os Toguro é só um manezão bobão, acompanha. Que vai vir paulada aí. Chegamos aí na Redfit. Vai treinar o quê, pai? Cárdio? Ou tu que sabe. Sei o que sei. Vai começar hoje. Vai começar hoje? Primeiro dia na academia? O que é melhor pra treinar primeiro dia? Vamos ver. Cárdio, começar a circulação. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma moral pra você lá. Vamos ver. O que você tá fazendo? Treinando com a gente? Não, eu tô treinando com vocês. Eu vim aqui pra fazer o carto pra esperar a Júlia chegar. Quem? A Júlia. Que Júlia? Checar. Eu vou vir pra cá? Ah, eu entro, não combinou? Não, eu combinei outra coisa, eu falo. Oxi. Ah. Então, por que você deu pra vir pra cá? Você conheceu meu amigo. Novo morador? É. Mas você só pega a gente sem shape. Oi? Você só pega a gente sem shape. Como assim sem shape? Vai cair, olha, cadê. Passar a vergonha, hein? É sério? Dá. Sério, velho? É. Sério mesmo, rapaz. Pode ser que você tenha. A garota vai pensar que agora alguma coisa é outra. Vamos na câmera dele... De leitar? Vamos lá, gente, acessa o palco. Tem que sacar, pai. Tem que sacar isso aí. O que? Pai, você tá com shape de jogador de futebol aposentado. A única coisa que mais me incomoda, e se eu nunca consegui tirar, já fiz dieta, já fiz toda, é a barriga. E é uma barriga, não é uma barriga normal, é uma barriga deformada, percebeu? É a barriga de jogador de futebol. Não, mas pode falar. O que você acha do shape dele? Assim, não fala em velho. Olha aqui, velho. Mas é você querer e foda. Não, a reação dela é uma velha, você quer a coisa. Legal não dá, mas querendo você foda, não pega. E a barriga não é aquela barriga tipo um bordo, que fica uma barriga redonda. É uma barriga tipo assim, ó. E aí, tem jeito isso aí? Não, não, não. Não, isso aqui foi dentro de criança, ó. Não briga não, pai? Não briga não. É Guaraná. Vamos ajudar esse menino aí, botar o shape? Sim. E ele vai pro Carnaval comigo também. Só não vou tirar a polícia, né? Ah, e por que não? Vamos! Eu vou esquecer da reação dela. Agora eu quero, quando eu botar o shape, eu quero também dar a reação dela. É aí, ó. Eu adoro dar a polícia nos outros. Você já foi criança. Mas e aí? Esse moleque aí vai curtir o Carnaval com nós. Ele é muito engraçado, mas ele é só. Gostei. Aí, vai chegando a mira pra nós, vai ajeitar as mulheres. Opa, o quê? Opa, o quê? Para! Eu sou dele. Não é? Eu sou dele. Não sou, não? Não, não é. Só assim. Você é a minha ex. Não, anjo. Não, anjo. Ah, quem foi? Davidinho. Ah... Você viu, né, pai? Brigamos, né? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, Marcelo? Ah, quer dizer que eu tenho que pagar o... Já fiz meu cardio, já fiz meu treino, tô indo a pé. Oxe, a gente tá vindo porque que é, né? Pega um perfilho. Não, eu tô focado. Ah, então. Pois é. O que você saque essa bolsa de casa desse tamanho? Para levar tudo. Ó, as marmitas vêm aqui embaixo. A bison fortalecendo. E tem igualzinho no seu site. Tem também? Tem. Só que a sua é escrito bruxo. Bruxo. Tá na disputa lá, hein? Pra ver quem vende mais. É verdade, gente. Comprou o meu pão mais sério. Cansou já, pai? Quase lá. Quase lá, né? Aqui é muita ladeira, né? A bichinha tá... Tá no pique ali. Tá no pique, tá não? Toma pré-treino. Estimulante, GH. Trembolona, propionato, macerão, primobolan. Né? Tudo pra ter a bunda arrebitada. Né? Toma tudo pra ficar. A bunda arrebitada, né? A bichinha é brava, né? Não é não? Peidou, né? Nojeita. Caralho. Tá podre, bro. Porra. E foi atrás? Nossa, mano. Aí vai ter vó. Caralho, perda de paulista foda, viu? Caralho, perda de resistência. Que dito. Tem educação não, né, filha? Quando vem visita, né? A gente vai vir sem passar de perto. Nojenta, mano. Isso daqui é a técnica no trem, filho. Isso é whey, né? Isso é ovo. É whey, é tudo. É tudo, né? Podre. Estou finalizando o vídeo pra vocês aí. Você vai comer o quê, minha filha? É um frango, chuchu e alô. Isso daqui é de o que é isso, mano? O que é frango aí pra deixar aí pro... Chef? Aí, pai. Franguinho aqui pro senhor. Franguinho, arroz, ó. Dá pra mim pra você tomar um banho lá e... Começa o nome ali, desculpa. Simão. Só tem simone mesmo. Só tem simone. Só tem simone. Então vamos ver. Será que simone vai mudar nesses dias que vai ficar aí? Ah, vai mudar. Vai mudar. Vai pegar o shape, né? Será? Tem uma pressão. Não vai sair o vídeo meu do Neveja. Neveja. Que começam os apelidos aí. Já estou vendo nos comentários. Quais os apelidos que você colocou nele? Eu não. Ele mesmo colocou nele. Primeiro barriga de caixa d'água, né? Vamos ver o que a galera vai deixar aí. Vamos ver, galera. Então fideriza. Acompanha aí que vai ver coisa boa pra vocês. Cheez.